Bem olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks. E hoje eu vou mostrar para vocês o híbrido da... Bem olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks. E hoje eu vou mostrar para vocês o híbrido da LG, o SlidePad 2. Mas afinal de contas, o que é um híbrido? Híbrido é qualquer dispositivo que possui mais de uma função diferente. No caso do SlidePad 2, ele nesse momento é um tablet. Mas se eu apertar esse botão aqui do lado, automaticamente ele se transforma em um notebook com o teclado completo no padrão ABNT, inclusive com C cedilha. O SlidePad possui o sistema operacional Windows 8.1, vem com 2 GB de memória RAM, processador Atom Dual Core da mesma geração atual da série Core i, possui 64 GB de memória interna, tela LCD IPS de 11,6 polegadas e com resolução Full HD, Saída HDMI, USB 3.0, bateria com duração de até mesmo 10 horas e ele pesa 950 gramas. Vamos então conhecer melhor o SlidePad 2? Aqui com a capa que vem junto com ele, vou tirá-lo aqui e olhem só, ele tem uma tela de 11,6 polegadas, uma tela LCD com painel IPS e resolução Full HD. Uma coisa eu já adianto para vocês, a qualidade da tela do SlidePad 2 é fantástica, realmente tem uma tela muito bonita esse aparelho. Vocês devem ter notado que ele possui bordas um pouco largas, mas no caso do Windows 8 e do Windows 8.1, que é o sistema que acompanha o SlidePad 2, isso é muito bom, porque vários comandos são executados deslizando da borda para dentro da tela. Aqui você acessa a barra de notificações, aqui a barra de multitarefas. Então é muito importante que tenha essa opção de você poder utilizar a borda, olha aqui, para acessar a barra do navegador também, olha só. Você desliza da borda para dentro da tela. Falando um pouquinho das especificações, o SlidePad pesa 950 gramas. Aqui na parte de trás do SlidePad 2 estão todas as entradas. Essa primeira aqui é a entrada para a fonte dele, ela utiliza um padrão proprietário. Aqui uma entrada HDMI no tamanho normal, isso é muito bom, porque você não precisa de nenhum tipo de adaptador. Aqui uma entrada USB 3.0 e aqui uma entrada USB 2.0. Ele tem duas entradas USB. Aqui, algo bem curioso, ele tem uma entrada micro USB 2.0. E aqui o slot para cartão micro SD. Aqui na lateral direita nós temos o botão liga-desliga. E aqui um botão dedicado para ativar o modo leitura. Ele muda a saturação da tela, não sei se vocês conseguem ver aqui. E aqui tem um dos alto-falantes, ele tem alto-falantes estéreo. Vejam aqui o outro. Esse aqui é o botão para rejetar a tela e exibir o teclado. Aqui o botão de volume. E aqui uma entrada P2 para fone de ouvido. A parte traseira dele é toda branca. Aqui com os detalhes, o logo do Windows e da LG. E vejam que ele não tem nenhum tipo de câmera traseira. Aqui na parte frontal nós temos uma câmera frontal de 2 megapixels. Aqui um pequeno LED para indicar o uso da câmera. E aqui um sensor de luminosidade e presença. Aqui embaixo temos uma tecla capacitiva Windows, que alterna entre o menu iniciar e o modo desktop. Então você consegue alternar apertando essa tecla. Aqui exibindo o carregador do SlidePad 2, vejam que ele é bem compacto. Lembra bastante os carregadores de tablet, só que um pouquinho maior. Mas felizmente ele é bem menor que um carregador de um notebook comum. Colocando ele aqui de lado a gente pode perceber que o SlidePad 2 é formado por duas peças. Essa parte preta é a tela e a parte de baixo é o corpo propriamente dito. Onde está processador, memória, memória interna, todos os componentes do SlidePad. Ele tem uma espessura de 13.7 milímetros. É uma espessura bem pequena para um notebook, mas relativamente grande para um tablet. Mas no geral ele não parece ocupar muito espaço. Como eu já falei para vocês, ele pesa 950 gramas. Considerando novamente como um notebook ou como um tablet já com o teclado embutido, a gente não acha ele pesado. Inclusive muitas pessoas que pegam o SlidePad pela primeira vez acham ele bastante leve. Uma coisa que muitas pessoas reclamavam do SlidePad era justamente o mecanismo de fechamento dele. E a LG disse que melhorou esse mecanismo. Na prática a gente percebeu realmente isso. Para você ejetar a tela e exibir o teclado, basta que você aperte aqui. E veja só que ele faz de uma forma automática isso. Vou aqui fechar para vocês. Para fechar basta que você encoste e aperte a tela para baixo. Na primeira versão você tinha que ter um formato deslizando, já apertando essa ponta aqui para ele fechar. Dessa vez isso não acontece mais. Mesmo que você feche com ele para cima, basta que você aperte aqui e ele vai fechar automaticamente. Então, vejam só. O mecanismo funciona muito bem. Mesmo que você toque no meio da tela, toque no canto, mesmo que você deixe essa parte para cima, apertou e ele vai fechar. Na primeira versão do SlidePad isso não acontecia. Você tinha que deslizar realmente já encaixando essa parte de baixo. E a gente vê que o mecanismo funciona muito bem desde que ele esteja em uma superfície plana. Ele ejeta certinho e deixa o teclado aparecendo. No entanto, se você deixar ele um pouco dobrado, principalmente para cima, o mecanismo vai ejetar o teclado, mas ele não vai exibir. Você tem que manualmente deslizar com sua mão para poder exibir. Vou fazer aqui de novo. Olha só. Vejam só que não existe uma pressão para ejetar. Então você tem que fazer manualmente. Agora na superfície plana ele ejeta normalmente e fica na posição certa exibindo o teclado. Um defeito que havia no primeiro SlidePad e que infelizmente a LG não corrigiu, está relacionado ao mecanismo que sustenta a tela LCD. É incrível, mas a LG deixou exposto o cabo flat que faz a conexão do LCD com o corpo do SlidePad. O teclado do SlidePad 2 é no formato chiclete. Então vejam que as teclas têm um relevo bem pequeno e ele também não tem uma fileira. Vejam que ele tem cinco fileiras, enquanto que os teclados normais possuem seis. Foi eliminado justamente a fileira de funções. Notem aqui no detalhe que o F1, F2, F3 até o F12, eles são acionados junto com a tecla de função. E ele fica junto ao teclado numérico. Mas no uso do dia a dia, a falta dessa fileira não atrapalhou nem um pouco. Algo importante de se notar é que a LG colocou esse teclado em um padrão ABNT. Então vejam que ele tem a tecla C cedilha. Percebam também que ele tem uma tecla aqui um pouco estranha. Parece um Y com um quadradinho em volta. Na verdade, essa tecla tem a ver justamente com o mouse. Vocês devem ter notado que ele não possui um mouse nem um touchpad. Apesar da tela dele ser sensível a toque, nem todos os comandos é possível fazer sem o uso de um mouse. E como é que você faz nesse caso? Para isso, você aperta essa tecla e olha só que bacana. Surge um mouse virtual na tela que você pode mover para alguma posição que desejar. E através dele você controla o cursor do mouse. Você consegue selecionar. E ele tem duas teclas aqui que simulam o botão esquerdo e o direito do mouse. Então para quem quer utilizar o mouse, não precisa necessariamente instalar o mouse externo. Você pode utilizar esse touchpad virtual. E para desabilitar, basta apertar a tecla dedicada novamente que ele vai desligar. Ou se você estiver no modo tablet, você aperta essa tecla virtual aqui. Na barrinha ele vai surgir e vai esconder também. Você não precisa que o teclado esteja à mostra para poder utilizar o touchpad. Vejam que o slidepad possui um processador Atom Z3740. É um processador dual-core e ele é da família Baytray. Que é a mesma família da quarta geração dos processadores Core i. I5, I7 e I3. Então ele utiliza uma arquitetura bastante moderna. Apesar do nome Atom que costuma assustar as pessoas. Ele, pelos testes que a gente fez aqui, ele tem um bom desempenho. Aqui o problema maior talvez seja a quantidade de memória RAM. Ele possui 2 GB de memória DDR3. Aqui dando uma olhada na memória interna dele. Ele vem com 64 GB de memória EMMC. Que seria uma memória intermediária entre o HD magnética e o SSD. Desses 64 GB, uma parte já está reservada para recuperação do sistema. E sobram 50 GB. Desses 50 GB, uma outra parte está sendo ocupada pelo sistema operacional. Nesse momento eu estou com 21,6 GB de memória disponível. Já com alguns programas instalados. O pacote Office. Alguns navegadores. Alguns programas de performance. Então já tem alguma coisinha instalada aí. E ele aceita cartões microSD. Tem um cartão microSD de 32 GB instalado também para dar uma força e dividir a capacidade de armazenamento. Aqui utilizando o software da PASMARK, o Performance Test 8, a gente vê que o SlidePad 2 fez 362 pontos. E vejam que não é uma pontuação expressiva comparado com um Intel Core 2 Duo, com um i5 de quarta geração e com o Core i3. O Core i3 aqui fez 556 pontos, um Core i3 de terceira geração, muito utilizado em notebooks vendidos por aqui. Um Asus Vivobook Core i3. Ele fez 556 pontos contra 362 pontos do SlidePad utilizando o Intel Atom Z3740. Então vejam que em relação de performance geral, realmente o SlidePad 2 não chega nem próximo de um Core i5 de quarta geração ou até mesmo de um Core i2 Duo. E o que esses números dizem? Para você utilizar em situações mais complexas, como eu falei, que é, por exemplo, edição de vídeo, ou utilizar muitos softwares abertos ao mesmo tempo, talvez o SlidePad não seja uma boa indicação. Mas para atividades de Office, para você navegar na internet, para editar fotos, ou até mesmo para usar um editor de vídeo mais simples, como o Windows Movie Maker, você consegue trabalhar utilizando o SlidePad tranquilamente. Então aqui eu vou fazer um teste com vocês, aqui eu vou abrir várias abas no SlidePad para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui o medidor de performance aqui de desempenho. Então vejam aqui como é que está a CPU e a memória. Vejam que a memória já está sendo ocupada em 79%, mas a CPU está trabalhando de forma bastante tranquila. Aqui estamos com vários aplicativos abertos. E vejam que ele está ocupando quase 100% da memória, está em 95% nesse momento. E eu tenho vários aplicativos abertos aqui, ele ainda está abrindo alguns para a gente ver como é que se comporta. Então vejam só que agora o navegador fica um pouco mais lento. Eu estou nesse momento com 14 abas do Chrome aberto. Vejam só que ele apresenta engasgos quando está nessa modalidade. Mais três abas do Internet Explorer. Deixa eu abrir aqui também o Chrome. E o Firefox também. Também estou com a outra versão do Internet Explorer, que utiliza a interface Metro aberto também. Aí tenho aqui o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote. Tem aqui o aplicativo do OneDrive, o aplicativo de tempo. Então tem bastante coisa aberta aqui. E aqui vocês podem perceber que ele realmente acaba apresentando alguns engasgos. Então esse é o maior problema. E se você entrar aqui na interface, tanto de aplicativo aberto, até a CPU está trabalhando bastante, está em 89%. Mas o que mais prejudica é a questão da memória. Ela está praticamente cheia. E isso faz o quê? Que o disco também trabalhe no máximo da capacidade. Então aqui ele está em 100% também. Então o computador acaba tendo um desempenho mais lento. Então vejam só que não tem uma fluidez aqui no navegador, apesar de você conseguir usar. Vocês ainda conseguem utilizar o Excel, conseguem utilizar o Word também. Então ele está funcionando, mas vejam só que ele já demora um pouquinho mais para poder funcionar. Agora eu fechei vários programas e estou basicamente com as três abas do Internet Explorer, mais 14 abas do Chrome, mais 3 abas, 4 abas do Opera e mais uma aba do Firefox. Vejam que o consumo de CPU diminuiu bastante e o de disco também, mas a memória continua bastante cheia. Então a gente vê que aqui num uso mais tranquilo, a CPU não passa a ser o gargalo, mas a memória de certa forma continua sendo o gargalo. E agora com as mesmas 6 abas do Chrome, mais 3 abas do Internet Explorer, a gente percebe que o computador tem um desempenho normal. Vejam que o consumo de memória caiu, o de CPU está baixo, o de disco também. Então aqui a gente pode ver que tem um desempenho muito bom, ele está funcionando normalmente, o navegador tem fluidez, resposta boa. Então aqui a gente percebe que ele se comporta muito bem. Nesse modo, mesmo que eu abra um Outlook e um Excel também, eu não vou ter uma queda de performance. Porque vejam só que ele não tem muitas abas do Chrome, o Chrome ele consome bastante memória. Só para vocês terem ideia, nesse momento eu tenho aqui 84% de consumo de memória. Eu vou fechar o Chrome, vejam que o consumo de memória despenca de uma forma absurda. Ele está com bastante memória livre quando se fecha o Chrome. E notem que o Internet Explorer continua aberto aqui. Mesmo abrindo outro navegador como o Opera, o consumo de memória não cresce tanto. E vejam que o Opera, nesse momento, ele está com 4 abas abertas. E ainda assim, o consumo sobe bem menos do que utilizando o Chrome. Apesar disso, você pode utilizar o Chrome tranquilamente com o SlidePad. É só evitar abrir mais de 10, 12 abas. O SlidePad 2 traz alguns softwares da LG. E o mais interessante é esse painel de controle. O LG Control Center. Ele tem aqui o modo de configuração de sistema. Então aqui é um atalho para você ajustar várias configurações, como brilho da tela, brilho adaptável, a resolução. Todas essas funções também são encontradas no sistema, até mesmo na barra lateral aqui do Windows. Mas é uma forma de você conseguir acessar as funções facilmente. Um outro recurso muito bom é o de gerenciamento de energia. Aqui você pode configurar para ele carregar um dispositivo USB, até mesmo com o SlidePad 2 desligado. E ele te dá o estado da bateria, como é que está a durabilidade dela. E tem um modo aqui para você aumentar a vida útil da bateria. E é um recurso bem simples. Ele simplesmente limita a carga a 80%. Então em vez de ele carregar a bateria até 100%, ele vai carregar 80%. E segundo o LG, isso melhora a vida útil da bateria. E falando de bateria, é impressionante a duração de bateria do SlidePad. Ele realmente consegue chegar bem próximo das 10 horas. Nós conseguimos aí fazer um uso da forma que eu tinha falado antes, com Outlook, Excel, Word, Abas de Navegação, YouTube. Utilizando esses aplicativos, nós conseguimos uma média de 9 horas e meia, com o nível de brilho um pouquinho abaixo do médio. Não chegamos às 10 horas, mas chegamos bem próximo disso. É uma duração formidável, principalmente se pensarmos que ele é um notebook que roda o sistema Windows na versão x86. Ou seja, é a mesma versão do Windows que você utiliza no seu desktop ou no seu notebook. Então é bastante impressionante você ver uma duração de bateria dessas. E não é porque o SlidePad 2 não tem configurações muito avançadas de hardware que não é possível jogar nele. Aqui a gente está vendo o jogo Asphalt 8 rodando no SlidePad 2. E vejam que dá para se divertir bastante com ele. Ele não está rodando com nível de detalhes no máximo, nem com o melhor frame rate, mas, mesmo assim, está mandando muito bem. Dá para garantir bons momentos de diversão. E outra coisa bastante legal no SlidePad 2 é que, aqui nos controles dos jogos, você pode tanto jogar contra o teclado, como eu estava fazendo agora, ou você pode utilizar o acelerômetro que vem no SlidePad 2 e jogar como se fosse um tablet, um smartphone, utilizando os sensores de movimento. Então, vou aqui utilizar, passar ele aqui para o modo sensores de movimento e agora eu consigo jogar usando o acelerômetro. E por ter uma tela com resolução Full HD, então, a qualidade das imagens fica muito boa no SlidePad 2. E realmente mostra imagens muito bonitas. E realmente a gente tem uma imersão muito grande jogando num tablet com uma tela tão grande assim. Lembrando que são 11,6 polegadas. Então, notem que vocês não vão conseguir jogar games extremamente pesados, mas é possível se divertir com alguns games não tão complexos como o Asphalt 8. O Asphalt 8 é um game top para o mundo mobile, mas no mundo PC ele não é um game tão complexo assim. E aqui vocês vejam que o SlidePad 2 tem ótimos ângulos de visão, justamente por causa da tela IPS dele. Vejam só que, mesmo com a tela bastante inclinada, você ainda tem um bom ângulo de visão. Aqui, com o jogo GT Racing 2, a gente percebe que também existem as mesmas opções de você controlar o game tanto pelo teclado quanto pelo acelerômetro. No caso do GT Racing 2, é possível até jogar com a visão do cockpit. Vejam que o GT Racing 2 está rodando muito bem no SlidePad 2. Então, ao contrário até do que imaginávamos, é possível você jogar no SlidePad 2 e jogar bons games. Então, desde que você opte pelos jogos do Universo Mobile, que aqui a gente vê que estão com gráficos muito bons, dá para você jogar sim no SlidePad 2 numa boa, inclusive utilizando o acelerômetro que ele possui. E ele acaba sendo um tablet com uma tela enorme, excelente para jogos. E é isso aí, pessoal. Essa foi a análise e testes do LG SlidePad 2, um híbrido com funções de tablet e de notebook. Muitas pessoas me perguntam se ele é um bom produto. E isso depende muito do uso que você fará dele. De repente, você pode enxergar o SlidePad como o pior do notebook e o pior do tablet. Por quê? Você pode achar que ele é bem mais pesado que um tablet, que ele é mais espesso que um tablet, e por outro lado, você pode achar que ele é bem menos poderoso que um notebook e que tem menos memória RAM e menos memória de armazenamento. Mas, por outro lado, você pode olhar pelas vantagens. Ele é bem mais leve que um notebook e bem mais fino que as maiores dos notebooks que estão no mercado. Ele é bastante compacto, tem uma tela sensacional. Realmente, a tela do SlidePad 2 está de parabéns. É uma tela muito boa mesmo. Ele tem uma bateria que chega bem próximo das 10 horas e dificilmente você vai encontrar um notebook que tenha uma duração de bateria dessas. E, por outro lado, comparando ele com o tablet, ele tem um bom peso, tem uma boa espessura, só que com ele você consegue ser muito mais produtivo do que com o tablet. Primeiro, pelo teclado embutido. Segundo, pela possibilidade de você utilizar vários programas ao mesmo tempo, poder usar e abusar da multitarefa, algo que é um pouco limitado nos tablets. É difícil você utilizar dois aplicativos no tablet, é difícil você fazer tarefas simples como editar uma foto, copiar e colar em um documento para poder enviar por e-mail. Uma tarefa dessas é bastante complexa de fazer no tablet, demanda bastante passos, bastante tempo e acaba sendo pouco produtivo. Já no SlidePad 2, por ser um híbrido, por ser um tablet com teclado ou um notebook, depende da forma que você vê, essa é uma tarefa relativamente simples, porque você pode abrir os 3, 4 programas simultaneamente, você já pode abrir um editor de imagem, fazer as edições da imagem, salvar no desktop e já compartilhar diretamente por e-mail ou pelas redes sociais. Então é uma tarefa bem mais simples, bem mais fácil e melhora muito a sua produtividade. Em relação ao preço, o SlidePad está custando na faixa entre R$1.700 e R$2.000, não é um preço baixo, mas se você for comparar com um notebook com tela touchscreen, ele está mais ou menos na média. E nós encontramos até mesmo tablets custando mais do que o valor do SlidePad 2. A única coisa que ele poderia vir é já com o modem 3G ou 4G embutido. Lembrando que ele tem Bluetooth 4.0 e Wi-Fi BGN, além das entradas USB 2.0, 3.0, micro USB e HDMI. E resumindo, para quem é recomendável o SlidePad 2? Para pessoas que precisam muito de equipamento que proporcionem mobilidade, por exemplo, estudantes ou pessoas que levam um equipamento para cima e para baixo no trabalho, por exemplo, para essas pessoas é bastante indicado, porque o SlidePad 2 é um aparelho leve, é um aparelho fino, ele pode ser facilmente carregado na bolsa, a sua fonte é bastante pequena, mas mesmo assim é possível até que você nem faça uso dela, porque a autonomia dele de quase 10 horas permite que você trabalhe o dia todo ou que você possa intercalar entre o trabalho e os estudos. Então, aqueles que precisam de um notebook para levar para um lado e para o outro, mas não querem carregar muito peso, não querem carregar muito volume e, por outro lado, acham que o tablet não atende o suficiente, seja pela limitação da multitarefa, pela falta de aplicativos que realmente ajudem na produtividade, então o SlidePad 2 pode ser indicado para você. E é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fique por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favoritem esse vídeo e ajudem o Brasile Geeks a estar sempre crescendo. Um abraço a todos e até a próxima.